Para outros aqui, há inclusive a necessidade de que? De você justamente organizar e planejar algumas coisas, organizar seus pensamentos principalmente até para você tomar uma iniciativa. Olá, 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 queridas almas infinitas de luz, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao Espaço Gratidão. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador, quântico integrativo e oraculista. Sou o fundador e idealizador aqui deste espaço, deste canal, deste trabalho, desta missão, ok? Queridas almas infinitas de luz, vamos começar já falando quais são as opções. Assim, você já vai sentindo no teu coração. Ouça com atenção, opção número 1, a Riolita com o Lenormand Atinovô. Opção número 2, Voxorinha de Bruxa com o Lenormand Dourado. Isso mesmo, hoje a gente vai fazer leitura com o Baralho Cigano. E se você gosta de Baralho Cigano, de Tarô, enfim, na descrição do vídeo sempre estão os links para quem tem o desejo de adquirir os decks. E agora não vai ser diferente, tem o link ali para você adquirir algum dos decks caso você deseja, ok? Queridas almas, como é que vai funcionar essa leitura? Você pode escolher uma opção e extrair dela aquilo que vai lhe servir. Você pode assistir as duas e ver qual ressoa mais na sua energia. Ou você pode fazer uma pergunta para cada uma das pedrinhas e receber o que chega. É muito importante que você assista também o seu ascendente, a sua lua, os signos fortes dentro do teu mapa astral. E lógico, lembre-se, é uma leitura coletiva e intuitiva. Não vai ressoar com tudo, nem tudo que eu disser aqui. Vai ressoar com a sua energia, pega para você somente aquilo que é seu, aquilo que lhe serve e o que não for você descarta, ok? Essas leituras podem estar espelhadas também caso você esteja aqui para ver o signo do seu ser de luz. Pessoal, é o seguinte, aqui na descrição do vídeo tem o link do curso de Reiki o Sui nível 2 para quem quiser fazer a matrícula. Está com um valor super mega hiper especial que eu fiz em função da galera que fez o curso de Reiki o Sui 1 gratuito nessa última sexta-feira. Tem também os dois links dos dois e-books que a Shu lá do Aço Brasile fez de animais de poder para colorir. E tem também o link do e-book de Lei da Atração, de manifestação com a Lei da Atração, feito pelo seu astral, que é um carnal parceiro aqui também. Outro recado muito interessante que eu acho que você vai gostar bastante é que as leituras para o mês de setembro da Shu lá no Aço Brasile já estão prontas. E no final deste vídeo tem a leitura do teu signo, só que lá no canal da Shu para você assistir, ok? Vocês sabem que eu já não faço mais as leituras mensais, agora quem faz as leituras mensais é a Shu. A gente tem uma parceria aqui. Quem está lá na comunidade do Espaço Gratidão no WhatsApp tem descontos exclusivos em tudo que a gente oferece aqui. Inclusive nesse curso de Reiki o Sui nível 2. Para a galera que não está no grupo é um valor, para quem está no grupo é outro. Então se ligue e você não paga nada para estar nesse grupo. Sem mais delongas, acredito eu que já tem todos os recados, mais novidades, informações, acompanha a gente nas outras redes sociais. Não se esqueça que nós estamos em todas as redes sociais. Então bora lá, espero que você goste. Escorpianos e escorpianas, se você escolheu a opção número 1, Riolita com Lenormat, eu não vou, essa é a sua vez. Os livros Os peixes Os ratos No fundo do deck a gente tem A torre Embaixo da torre a gente tem a aliança É, vamos lá Escorpianos e escorpianas, nós estamos falando aqui de estudos, de papéis, tá? De trabalho E eu vejo aqui algo muito positivo, muito próspero Eu vejo vocês conseguindo materializar algo, tá? Alguns de vocês conseguindo comprar uma casa, conseguindo comprar um automóvel Outros conseguindo aí um trabalho com salário muito bom, tá? Alguns de vocês que estão estudando, eu vejo aqui o retorno Desse estudo, o resultado, sabe? Ó Os frutos disso que você está movimentando Eles brotando, eles brotando em penca, tá? Tanto é que há uma necessidade até você de proteger a tua grana, tá? Cuida do seu dinheiro, toma cuidado com o seu dinheiro Porque assim, parece aqui que você vai ganhar uma boa grana E você precisa cuidar Pra não ser, né? Estrapasseado Pra não ser roubado Pra não sofrer nenhum tipo de golpe, tá? Busca aí proteção E orientação da espiritualidade Firma um compromisso com a espiritualidade Tá? Algum de vocês aqui Eu vejo que Vão ver as coisas se melhorando E assim Alguns de vocês podem ficar bem reflexivos Em relação a algum tipo de parceria que vocês têm Tá? Quando a gente olha aqui pra referência tonológica 10 de ouro, rei de ouro, 7 de pau E os 6 de espadas Aquilo que você vem fazendo, continua fazendo Porque tem melhora Se você é uma pessoa que nesse momento Tá com dificuldade financeira Tá com dificuldade aí No campo profissional Continua porque as coisas tendem a melhorar Eu vejo uma realização muito grande Principalmente a nível material Trazendo prosperidade Trazendo estabilidade material Mas é preciso que você seja resiliente É preciso que você não deixe A tua energia vazar Esvair, sabe? Ser drenada Cuidado com os pensamentos negativos Não deixe os estresse tomarem conta de você Tem mudanças acontecendo Defenda aquilo que você acredita Mas seja resiliente E principalmente Alguns de vocês precisam sair da defensiva em relação a algo Principalmente se o que você tem aqui é uma revelação Que traz algum tipo de abundância De prosperidade Alguns de vocês podem ganhar algum tipo de processo aí também Alguns de vocês vão assinar papéis Agora é muito interessante Nós temos os ratos aqui É muito importante que você cuide da tua energia A gente está falando aqui De algum de vocês Abandonando algum tipo de aliança A partir do impulso inicial Ou algum de vocês saindo De um estado de isolamento De solidão De solitude Trazendo algumas melhores para vocês Deixando coisas tóxicas para trás E formando uma aliança através do impulso Do impulso inicial Não de um impulso de impulsividade Mas de iniciativa A partir do início de uma aliança De uma parceria Algo nesse sentido Toma cuidado para não se auto-sabotar Porque assim Cuidado com os pensamentos negativos Não deixa as confusões mentais te atrapalharem É momento de você analisar algumas situações também Presta atenção nisso Para que você consiga Tomar melhores atitudes Agir de uma forma mais coerente Mais apto Mais assertivo Ok? Se você vai ficar por aqui Deixa seu like Comenta, compartilha Ativa o sininho Se inscreve no canal E segue a gente nas outras redes sociais Se você vai comigo Para a próxima leitura Bora Vamos para o número 2 Para você que escolheu a opção número 2 Com o Lennon Armando Dourado Bora Que essa é a sua vez Lírio da Paz O Chicote Os Peixes No fundo do deck A gente tem a âncora E embaixo da âncora A gente tem o coração Vamos lá Scorpionos e Scorpionos Temos um Lírio da Paz aqui Falando de prosperidade Falando de fertilidade Falando de paz De serenidade Olha Eu vou dizer para você Aqui Eu não sei pelo que você está passando Qual que é a situação exata aí Mas há uma necessidade de você Se manter em paz E sereno Ou serena Diante de algum desentendimento Tá? Ou diante de algo aí Que está consumindo O teu mental O teu emocional A tua espiritualidade Estou falando com pessoas aqui Que precisam Respirar fundo Respirar fundo Diante de algo aí Envolvendo grana Tá? Alguns de vocês Precisam Inclusive Não ficar Permitindo Que pensamentos negativos Tomem conta de você Para você não sabotar Algum tipo de aquisição Algum tipo de materialização Ou algo A muita abundância Na tua vida Para alguns Pode ser relacionado Ao trabalho Tá? Alguns de vocês Pode se deparar Com algum desafio Dentro do trabalho Dentro daquilo Que vem fazendo E podem aí Virar A se sabotar A outros De vocês Pode ser Que nós estejamos Falando de algo Relacionado A questão afetiva Amorosa Sentimental E a necessidade De você Se movimentar De você Não travar Por causa da ansiedade Parece que vocês Estão muito ansiosos Ansiosos Em relação a algo No campo afetivo Amoroso Para quem é Amor Quando a gente Olha aqui A referência Estorológica Rei de espadas Pagem de pausa Rei de ouro É muito importante Que você Deixe de lado A rigidez A mente fechada Procure raciocinar Procure Trazer um pouco Mais de flexibilidade Pelo menos Aí A nível de pensamento A nível de ideias Tá? Porque aqui Alguns de vocês Se vocês Não se permitirem Abrir a mente Pode ser que você Tome uma tinta De impulsiva Atrapalhando Alguma materialização Alguma instabilidade Que pode vir A chegar Para ti Tá? Para outros aqui Há inclusive A necessidade De que? De você Justamente Na A Organizar E planejar Algumas coisas Organizar Os seus pensamentos Principalmente Até para você Tomar uma iniciativa Em relação A algo Que você deseja Materializar O rei de ouro É alguém Que ele vai Fazer as coisas Se ele tiver Muita certeza Muita convicção Ele tem os pés Muito no chão Então é muito Sobre isso Sabe? De você se organizar Se planejar Analisar Para você Tomar uma iniciativa Em relação Aqui A Algo que Traz De fato Estabilidade E solidez Para você Nove de espada Muitos de vocês Estão esperando Pelo pior Né? Alguns de vocês Estão com medo De ser iludidos Alguns de vocês Estão com medo De quebrar a cara Tá? Mas assim Aqui o que ele diz É que é o fim De um fardo Tem uma nova fase Chegando para você Algumas mágoas Rescidimentos Ficam para trás De fato Existe algo aí Que está tirando A tua paz Pode ser alguém Pode ser que você Esteja aí Pensando em alguém Ou pode ser Uma questão de trabalho Mas tem algo aí Que está fritando Seus neurônios E está desgastando A tua energia Tanto pode ser Isso internamente Como pode ser Com outra pessoa E aí você precisa pensar O que você vai fazer Para você trazer Materialização Aqui Alguns de vocês É como se vocês Ah Tivessem medo Que as coisas Não fluem Entendeu? Então assim Presta atenção Para de ficar pensando O pior Deixe as coisas Acontecer E flua com a vida Não vá contra a maré Flua Contra Com a vida Tá? Anjo 414 Tem mensagem Para você Lá no Google Gratidão Essa foi a leitura Para você Escorpiano e Escorpiana Deixa o seu like Comenta Compartilha Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente Nas outras redes sociais Nos vemos Na semana que vem Na próxima leitura Namastê Gratidão Arro